No caso de publicidade médica, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque nem sempre aquilo que é comum, aquilo que é normal, é correto. Então não é porque o colega fez dessa maneira, não é porque um determinado médico ou médica em rede social tem uma enorme quantidade de seguidores e aí isso transparece algum tipo de sucesso na profissão, que necessariamente aquilo esteja correto. Pode ser, e isso acontece na publicidade, diria eu até com mais frequência, que aquilo que é normal, aquilo que é comum, na verdade é incorreto. É aquela velha história, não é porque todo mundo faz que a coisa errada fica certa. E aí quando eu digo de errado e certo aqui, eu estou sempre fazendo essa consideração, não sobre o que eu acho que seja, não em relação à minha opinião pessoal necessariamente, mas sim em razão daquilo que está estabelecido nas normas emitidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, quando eu digo que, olha, nem sempre o que é comum e é normal é certo, o que é comum e é normal da gente ver pode ser também incorreto, eu estou querendo dizer que o que tem sido feito em termos de publicidade médica em redes sociais, muitas vezes, ainda que isso seja repetido em vários perfis, ainda que isso conste em vários perfis de muita gente famosa, com muitos seguidores, isso continua sendo incorreto. E aí você pode estar perguntando já desde esse momento, tá, mas se tem muita gente fazendo e está tudo errado, por que essas pessoas não são punidas? Aí aqui eu já faço questão de trazer para você um esclarecimento, tá? Os processos éticos, então as apurações de infrações éticas, elas tramitam, elas acontecem de forma sigilosa. Significa dizer que a gente não consegue ter conhecimento, ter ciência de quem está sendo processado pelos Conselhos Regionais de Medicina. Então a gente não sabe se aquela pessoa que está fazendo uma determinada publicidade está ou não está sendo processada por aquilo que está sendo veiculado. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que, além do processo ser sigiloso, processo ético ser sigiloso, lá no final desse processo ético, se essa pessoa sofreu uma condenação, então se ficar provado, de acordo com o entendimento do Conselho de Medicina Regional e Federal, que essa pessoa praticou uma infração ética, é importante que você saiba também que as duas primeiras penalidades possíveis, a advertência e a censura, são confidenciais. Então veja, pode ser que um médico ou uma médica que fez uma divulgação equivocada da medicina, que fez uma publicidade equivocada, foi processado e a gente não soube do processo, porque o processo é sigiloso. Além de ter sido processado, foi condenado, mas a gente também não vai ter ciência dessa condenação, porque as penas iniciais, as penas que devem ser aplicadas num primeiro momento a esses profissionais, elas também são sigilosas, são confidenciais, a advertência e a censura. Então pode ser que leve muito tempo para a gente ter ciência de que alguém foi processado e punido, porque isso vai acontecer quando a pessoa for processada e aí vier uma punição com a aplicação de uma das penas públicas, que são três, a censura pública, a suspensão até 30 dias e a cassação. Então veja que nós temos cinco penas no processo ético, advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão até 30 dias e cassação. Para que a gente saiba que alguém foi processado e punido, tem que ter o processo e tem que ser aplicada a uma dessas três penas que são públicas. A censura pública, a suspensão até 30 dias ou a cassação. Significa dizer que não dá para ter certeza de que aquele colega que está fazendo a publicidade e que a gente sabe que está errado, não está sendo processado e nem dá para dizer que ele nunca foi punido. Então cuidado com esse olhar de que se ele está fazendo, o dele está certo. Cuidado, não necessariamente. Pode continuar andando de forma incorreta. tá?